Alô, salvações, bem-vindo à resolução dos exercícios, já na educação UM, a todos com comentários e dando continuidade com as resoluções de 2011. Bom, último exercício e depois devido a problemas com a coloração, a visibilidade, portanto, a esperada para manter-se a possibilidade, portanto, retornarei resolvendo, mas para tal, diretamente irei à opção, demonstrando os passos e as opções logo, diretamente. E, bom, no final, temos 10, de tal maneira. O último vídeo foi de 35 a 49, portanto, 49 não tendo sido tão visível como dizia anteriormente, então, mais a opção lá, portanto, já detalhada e mais tanta visibilidade. Então, 2011, op, desculpa se acarém, também, ó, 49, então, tem-se, segue a 3, 3, não, 1, 6, segue a 3, segue a 3, segue a 3. Então, mas aqui tem-se uma informação daqui, para que se os carros tenham melhor desempenho, adiciona-se um antidetonante da gasolina e, atualmente, adiciona-se um composto cuja forma estrutural pode ser abaixo, ou seja, pode-se ver em baixo. Então, diga quais as seguintes séries de compostos são correspondentes a ser apresentados com esta mesma fórmula molecular. Isto quero dizer que devem ser, também, insómeros. Então, neste campo, por uma forma molecular, C, 5, H, 12, O, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 12. Então, aqui, uma das opções corretas, já são os 3, então, como dizia, estou resolvendo novamente, pela visibilidade, mantendo-se visificado, visível, tendo-se tornado visível, também, no vídeo anterior, então, esta é a opção, opção correta, 3, temos 3, então, 3-metil-botanol, então, 3-metil, 1, 2, 3, 4, então, 3-metil-botanol, então, temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5, H, C, 6, mais 4, 10, sim, 6, 1, 2, 3, 4, 5, então, 6, 8, 9, mais 3, 12, então, 12, ó, exatamente, e, 2 jogadores de metil-botanol, então, 2 jogadores de metil-botanol, então, pelo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, há mais 3, 2, 2, 3, 3 clicked ienes, e, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 2, 5, então aqui 3, então 5, 5, temos metoxibutano, da fórmula molecular, C5H2O, e também, hum, etoxetano, da fórmula molecular, C5H2O, ambos 6 zómeros, então isto é a opção correta, a solução, 3, 3, e 5, então estas opções, temos aqui a opção correta, D, bom, avançando com a resolução, temos na esquerda 50, 50, que diz-nos, a reação química entre um ácido carboxílico e um álcool, é chamado de esterificação, considera a esterificação, hum, a seguir, então propanoato, hum, perdão, ácido propanoico e metanol, então, C3, C2, C1, 2, metanol, teremos C3, C2, C1, 2, metanol, água, porque consigo perceber, aqui, nós teremos, o radical meteo, irá se ligar ao oxigênio, no verdadeiro sentido, hum, teremos isto, hum, e oxigênio, hidrogênio, e OH, também, por sua vez, formando água, então, que opção, as opções, por exemplo, aqui, se propanoato, de metilo ou metila, é um éster, então, as opções, as opções, tem-se aqui, propanoato e a propox, não, 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 que se metilo é alquimetil, então, propanoato, de metilo ou e a água, sim, 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 a opção coletada, bem, é, questão número 51, O éter sulfúrico é obtido inicialmente pela desidratação do etanol em presença de ácido sulfúrico. A mesma reação, quando ocorre em temperaturas mais elevadas, produz o aluceno correspondente. O éter e o aluceno têm respectivamente. O éter sulfúrico é obtido inicialmente pela desidratação do etanol em presença de ácido sulfúrico. Depois da mesma reação, quando ocorre em temperaturas mais elevadas, produz o aluceno e o éter e o aluceno. Então nós teremos metanol. Então nós teremos um produto ás temperatóricas, Cg3, Cg2, Cg3... Isto é ácido sulfúrico que não pode entrar. E o mesmo, a desidratação. Éter água da molécula de água. Então, para esse ácido sulfúrico, nós teremos Cg2, Cg2. Então, entre as opções, entre as opções, tem-se aqui a opção correta a linha A. Então, Cg2. Um composto orgânico apresenta as seguintes características. Reage com bicarbonato de sódio e hidrógeno de sódio, desprendendo gás, ou seja, libertando gás. Reage com etanol em meio ácido. Então, em solução aquosa, apresenta pH menor do que 7. Isso quer dizer que é um ácido. E outra indicação, pode-se dizer que esse composto pertence à função A. Aqui está bem claro que será um ácido. Porque está a dizer pH, a solução aquosa, vai ser menor do que 7. Então, álcool, no ponto, não reage com etanol. Imagino, concretamente... Bom, temos aqui ácido carboxílico. Com certeza será ácido carboxílico. E tanto porque reage com bicarbonato. Mas, demonstrando, temos um ácido carboxílico. Então, bicarbonato de sódio, teremos mais ácido carbónico. Que é, exatamente, dióxido carbónico e água. Então, temos aqui, temos aqui os nossos gás. Tem que ser bom, então. Obedece a ocultência, a ocultência, a ocultência. E, seguindo, reage com álcool. Seguindo com álcool, nós teremos... Esteve... É uma oração de hidroficação ou condensação. Depois, em solução aquosa, teremos... Mais... Mais... E a drone. Porque o hidrogênio aqui, se der, no cabelo. Então, temos aqui a opção mais isto também. Tanto, pode escrever... Da seguinte forma. Então, ainda a opção correta... É, exatamente, a linha A. É um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. É um ácido carboxílico. Esse é um número 51. Não. Foi isto 52. 53. 53 53. Tem que forma-se estas quando liais entre si. Bom, álcool, e lá, tudo aquilo. Então, tem... ink... ou reação de condensação as opções álcools e ácidos negativos não álcools e ácidos orgânicos sim opção correta 54 o catedral do processo de obtenção de álcool metílico álcool metílico e hidrogênio mais hidrogênio 3 óxido de zinco e 6 óxido de crômino ou óxido de crômino 3 das opções ao dia a dia 55 55 o trabalho muscular alisa-se ao custo da energia que é libertado durante o processo durante o processo durante a libertação de energia ou seja uma parte química transforma-se em uma parte térmica então nesse caso sendo a relação extra térmica causado pela oxidação da glicose neste caso 3 então a função excreta oxidação da glicose 6 A recommendations A Baclite é um polifenol muito resistente ao impacto e estável em relação ao aquecimento provém da redução entre fenol comum e formaldehído, então é usada, então fenol nós teremos a decret, fenol, benzina, polaína, hidrox, benzeno, portanto isso é um aldeído, então metanal, o aldeído de forma que então depois nós temos o aldeído, então CH2, então temos aqui polifenol O, aqui o litro, que é exatamente o que está a trazer aqui, o que pertence, então entre as opções, aqui está a ser referida a aplicação, é usada para a produção de câmeras, materiais elétricos, materiais para a produção de câmeras, câmeras fotográficas, também na produção de bilhares, embógenes de bilhares, então Baclite, bom, e as opções que temos aqui, roupas, materiais elétricas, sim, materiais de tomadas e tomadas de interruptores, então temos a opção correta é 57, 57, o benzaldeído possui do amêndoa potes, sexta e do amêndoa, e empregado, então benzaldeído é aplicado muito mais na produção, na fabricação, sim, na fabricação de corantes, na indústria, e tanto utilizado como medicamento, tem as opções, e como colaborante em alimentos, também na fabricação de corantes e medicamentos, nós também temos como colaborante em todos, mas não se vê todos, sejam elementos, então parcialmente corretos, 58, quando o álcool etílico reage com sódio de liberdade, termos hidrogênio, então o produto da reação nos termos de gás hidrogênio, e duas opções, ali a opção, como uma composta, que eu vejo... ó... ali a opção correta... bom, e espero que tenhas percebido, aí, com tudo... forte abraço, e bom proveito, tchau, até próximo vídeo. Tchau... Tchau, tchau.